Aí. Boa noite, webespectadores. Esse é mais um programa ao vivo da sua, da nossa TV Dental News. Estamos ao vivo sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas. E vocês já sabem que a TV Dental News faz parte de um projeto de extensão do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Somos uma TV totalmente gratuita, feita por dentistas, para dentistas, para alunos de graduação em odontologia e também para TPDs, ASBs, e para todos aqueles que se interessam pela mais nobre das profissões, a odontologia. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook e nos auxilie na popularização do nosso canal. Bom, hoje nós vamos estar aqui recebendo o professor Paulo Vinicius. Nós temos o enorme prazer de receber o Paulo. O Paulo é o professor da Universidade Federal de Uberlândia, colega nosso. Nós vamos abordar hoje o tema, então, de hipersensibilidade dentinária, as causas e os possíveis tratamentos. Paulo, nós temos aqui já uma praxe nossa. Sempre que o convidado se apresenta pela primeira vez, aqui na nossa TV Dental News, a gente abre um espaço para que esse convidado possa falar um pouquinho da vida dele, ou seja, onde você nasceu, por que escolheu odontologia, aonde se graduou, aonde você fez a sua pós-graduação. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, que tem aceito o nosso convite, seja bem-vindo e gostaria de discutir um pouquinho a respeito da sua vida. Joia. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nelson. Dois professores, duas referências que eu tenho, dois amigos. Parabéns pela iniciativa aí desse canal Dental News. Eu tenho certeza que são essas ações que conseguem divulgar conhecimentos de qualidade acessível à classe. Nós precisamos de mais pessoas como vocês, de mais projetos como esse. Muito obrigado pela oportunidade. Pois bem, como você disse, eu estou falando de Uberlândia, eu sou graduado aqui na Universidade Federal de Uberlândia, nessa casa. Tive o prazer de retornar e assumir uma cadeira no departamento de dentística. Aqui eu fiz a minha especialização, aqui eu fiz o meu mestrado em reabilitação moral. Na época, nós não tínhamos o programa de doutorado, então eu saí, fiz o doutorado na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, em Campinas, na Universidade Estadual de Campinas. Em 2008, eu tive a felicidade, no final do meu doutorado, abrir uma vaga no departamento de dentística. Eu voltei para casa, assumi, então, a cadeira como efetivo, já tinha sido professor substituto aqui. Fui coordenador de curso durante quatro anos, durante dois mandatos, de 2009 a 2013. Nesse período, eu tive a oportunidade de colaborar junto com o colegiado na mudança do projeto pedagógico do curso. Estive muito envolvido nesse momento, e aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar novos temas, explorar novas tecnologias, novas disciplinas, num curso de graduação que estava em mudança. Nessa época, também, o nosso doutorado surgiu, veio com força, então, houve um boom tecnológico aqui na nossa universidade, na nossa faculdade. Em 2015, sendo uma meta do nosso... Desculpa, em 2014, sendo uma meta do nosso programa, eu saí para cursar pós-graduação, morei um ano em Chicago, nos Estados Unidos. Lá eu fiz o pós-doutorado, nessa área que nós vamos trabalhar hoje, e retornei recentemente, faz sete meses que eu estou de volta, e com gás total, contando um pouco daquilo que tudo que a gente pesquisa, que a gente trabalha aqui no Triângulo Mineiro. Eu coordeno um grupo de pesquisa, que foi fundado em 2008, e em 2011 se tornou um programa de extensão para atendimento comunitário, para tratar especificamente pacientes com hipersensibilidade entinária e lesões cervicais não criadas. Desde 2011, esse grupo, o LCNC, que leva essa sigla, tem trabalhado de forma bastante intensa para protocolar melhores tratamentos, para melhorar a forma e como a gente pode controlar a evolução da hipersensibilidade e controlar a evolução de lesões cervicais não cariosas, sabendo que nós estamos de frente para um problema de saúde pública. E fomos subsidiados por praticamente todas as agências de fomento, CAPS, NPQ, FAPMIG, tivemos apoio até da FAPES por projetos em parceria, hoje nós temos apoio aos nacionais e internacionais, nós somos 23, são 5 orientados de doutorado, 4 orientados de mestrado, tem pós-doutorado, 14 iniciações científicas, o grupo é bastante grande, tem 8 professores envolvidos, e, Rodrigo, nosso objetivo, cara, é fazer o que você está fazendo aí, é poder colaborar com a comunidade, mas também colaborar com a comunidade científica, gerar pesquisa. Esse é um pouco... E estou pronto para a gente começar a nossa aula. Ok. Obrigado, Paulo. Nelson, seja bem-vindo, Nelson. Boa noite. Suas considerações iniciais também. É, com certeza. Viu o Paulo de novo? A gente tem se esbarrado em vários locais, em eventos, enfim, acaba que a gente vai ter aqui um tempinho de bater um papo agora, porque nos eventos acaba não tendo jeito. E, na verdade, Paulo, essa questão da hipersensibilidade, ela é muito interessante, né? A gente... Eu estou louco, estou realmente interessado em ver, já que você estava em Chicago, fazendo, está bem recente, está bem fresco, dessas informações sobre hipersensibilidade, Rodrigo. Eu acho que... Eu até tenho algumas perguntas, mas eu queria ver se ele fosse abrir na tela já, sabe, Rodrigo? Sim. Se ele fosse direto no tema, porque eu acho que vai gerar aí alguns pontos. E, Paulo, a minha... Eu sempre penso muito no futuro, né? Já deixando, assim, eu queria, na hora que você explanar dos tratamentos, como que você vê, né, o caminhar dessa hipersensibilidade, o tratamento especificamente, em termos de futuro, baseado naquilo que você viu em Chicago. Talvez você vai nos dar aí, clinicamente, o que se executa hoje, né, mas as perspectivas adiante, elas são sempre bem-vindas, né, para a gente poder ter uma luz, de coisas que podem vir. Eu gostaria de ver isso aí, mas eu estou realmente curioso em ver o que você tem para apresentar aí. Obrigado pelo convite, pelo aceito do convite, Paulo, mais uma vez, viu? Obrigado, obrigado, Nelson. Eu que agradeço você, eu, Rodrigo, e já desejo muito sucesso nessa nova proposta inovadora de vocês, tá? Obrigado, Paulo. Vocês têm muito sucesso, e que as pessoas possam usufruir da melhor maneira possível. Obrigado, viu? Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Então, dando continuidade ao que vocês me chamaram e propuseram, eu gosto muito de falar desse tema, né? Eu sou convidado também para falar de temas de estética, nós somos a dentística, né, Nelson? A gente fala, ah, precisa ser que a gente fala, para, para, para... É legal para o estético. Se misturam, né? Se misturam, é bom também, é gostoso. Se misturam. A gente fala de adesão, fala de reabilitação, fala de próximo... Mas, é engraçado, que quando eu saio para falar de hipersensibilidade dentinária, quando eu tenho uma oportunidade igual a essa, eu estou falando de um assunto que acontece e acomete os nossos pacientes no dia a dia. O clínico, ele aprende na graduação que ele tem que usar um tipo de verniz, o outro aprende que tem que aplicar adesivo em cima da cadentina exposta, o outro aprende que tem que fazer alguma escarificação com ponta diamantada, outra hora tem que bochechar a flor ou usar uma pasta dessensibilizadora, outra hora usar um dessensibilizante dentinário, mas não existe aquele protocolo universal, não existe uma técnica que vai falar assim para você, com essa técnica você vai resolver todos os seus problemas. Esse também não é o meu objetivo, em 2014 nós fechamos um relatório, quase 400 pacientes tratados e catalogados, mas a nossa taxa de sucesso é de 85%, o que eu chamo de taxa de sucesso? Praticamente todos os produtos e sensibilidade dentinária, todos os produtos aplicados para sensibilidade vão tirar a dor. Se o paciente procurar uma pasta dessensibilizadora comercialmente vendida em uma farmácia ou no supermercado, ele tem grandes chances de ficar sem a dor. Mas o fundamento, a questão, o ponto é que o que é o tratamento de uma doença, o que é o tratamento da hipersensibilidade? É você controlar e em alguns momentos você retirar a causa e não tratar o sintoma. Isso é fundamental, isso é conceitual. E às vezes eu vejo pacientes, um grande número de pacientes na verdade, eles aparecem aqui no Centrinho, aparecem nas nossas clínicas, nos consultórios, aparecem nos consultórios dos nossos alunos, dos nossos colegas, dizendo que eu usei durante 3, 4 anos, usei durante 6 meses e agora não funciona mais. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do nosso centro, que é dentro da Universidade Pública, subsidiado pelo Instituto Público de Saúde, que é o SUS, a Universidade Pública, paga os nossos impostos. E esse programa, ele existe há 5 anos, mas para ele existir nós precisamos desenvolver 4 anos de pesquisa para justificar o tratamento desses pacientes. E quando a gente fala disso, eu falo dessa advogada de 28 anos de idade que apareceu no Centrinho com sensibilidade dentinária em praticamente todos os dentes, mas destacando maior intensidade no lado esquerdo da cavidade oral. E aí quando você observa toda a dentição do lado esquerdo dessa paciente, você observa que ela tem um maior nível de exposição de dentina do lado esquerdo da boca dela do que do lado direito. E aí quando você analisa isso, te leva a pergunta, será que ela sobrecarrega mais o lado esquerdo? Será que ela tem refluxo noturno e dorme sempre apoiado do lado esquerdo e está acontecendo um empossamento de saliva ácida? Será que ela escova os dentes do lado esquerdo mais forte que do lado direito? Todas essas perguntas devem ser preenchidas na principal sessão de tratamento da hipersensibilidade, que é a primeira sessão. Antes de se preocupar com o que eu vou aplicar, se eu vou aplicar o produto X, Y, Z, se eu vou misturar o produto, se eu vou usar laser, se eu não vou, eu tenho que analisar primeiro o que levou à formação, ou pelo menos controlar os principais fatores. Eu acho que dessa aula que vocês me deram a oportunidade de falar, Nelson e Rodrigo, eu digo para vocês que o primeiro terço dela é o mais importante. Porque, fatalmente, se essa paciente não for tratada, se ela continuar mascarando os sintomas da hipersensibilidade, utilizando dessensibilizantes caseiros ou técnicas dessensibilizadoras de consultório, mas que apenas tampam o túbulo dentinário, obliteram o túbulo dentinário e não faz o controle do que levou à exposição, ela vai evoluir para um caso como esse. Esse caso é um paciente de 76 anos de idade, 50 anos de lesão cervical na cavidade oral. Casos como esse começaram igual o caso anterior. Ele começou com uma recessão, uma exposição dentinária, associada ou não à hipersensibilidade. Eu digo hoje que a hipersensibilidade dentinária é o primeiro sinal clínico de futuras lesões cervicais não cariosas, como essa que nós estamos vendo. E aí você analisa, nossa, esse paciente está com a dentição comprometida. É lógico que não. Dente com lesão cervical não cariosa, conhecida também em algumas literaturas como lesões de abifração, é dente bom, é dente de qualidade. A lesão cervical não cariosa, essa lesão de abifração, é uma cicatriz de uma guerra. A guerra contra uma interferência oclusal, um trauma oclusal, uma escovação traumática, contra uma corrosão dental provocada por ácidos intrínsecos e ácidos extrínsecos. Eu estou fazendo um trabalho, Nelson, que eu tenho que coletar 600 dentes com lesões cervicais não cariosas para iniciar um estudo de morfometria, que não existe na literatura. Mas, olha, a cada 100 dentes extraídos no pronto-socorro odontológico aqui da nossa universidade, apenas 6 têm lesões cervicais não cariosas. Aonde que está o dente com lesão cervical? Está na boca do paciente. Porque dente com lesão cervical não cariosas é um dente de ótima inserção periodontal. Caso ele não tivesse uma ótima inserção periodontal, ele teria desenvolvido hipersensibilidade, ou teria, desculpa, ele teria desenvolvido mobilidade dental e teria sido perdido. Mas eu analiso uma situação como essa, será que o paciente escova o dente 11 com mais força do que o dente 21? Será que a escovação é um fator primário ou seria um fator de evolução da lesão a partir do momento que ele tem outros fatores que levaram à exposição da dentina? Baseado nessas perguntas, o professor Grippo, esse cara aqui que eu faço questão de mostrar, eu tive quatro vezes na casa do professor Grippo. O professor John Grippo foi o cara que desenvolveu a linha de pensamento que gerou a terminologia abifração. Ele desenvolveu a linha de raciocínio que gerou o mecanismo da abifração. Hoje, atualmente, o próprio John Grippo critica o mecanismo gerado por ele pelo fato de ele perceber que a maioria das lesões cervicais não cariosas predominam em dentina e não predomina em esmalte. Então aquele mecanismo de evolução, de achar que o esmalte vai trincar, é parte do mecanismo. Mas o mecanismo principal, ele está vinculado a essa tríade estabelecida pelo professor John Grippo e que eu faço questão de trazer aqui. Eu fiz quatro visitas na casa do John. A primeira visita foi para convidá-lo para escrever o capítulo de entrada do nosso livro, o primeiro livro na literatura que vai associar lesão cervical no cariose e hipersensibilidade, porque nós entendemos que não tem como se separar esses eventos. Você não pode separar dois eventos, dois fenômenos que têm basicamente os mesmos fatores etiológicos. Eu traduzi aqui para o público. Então nós temos aqui três conceitos, três mecanismos associados. E aqui é o resumo didático de uma literatura e de perspectivas, como vocês me deram a oportunidade de colocar. Veja, no grupo azul nós temos o acúmulo de tensão mecânica, a parafunção, o apertamento dental, os hábitos parafuncionais, os grampos de próteses removíveis, gerando tensão, tração, carga de flexiva, por exemplo, um pré-molar inferior e etc. No grupo vermelho nós temos o grupo de fatores relacionados à fricção, ao atrito, ao desgaste. Nele eu incluo o movimento de líquidos, conhecidos como erosão. Na odontologia, erroneamente vinculado a uma ação ácida. Erosão é algo relacionado a um desgaste mecânico, no caso o movimento de fluidos. Igual a erosão do vento, que é um atrito, a erosão da chuva, que é o atrito da água na terra. A erosão dental está vinculada ao movimento do fluido. Mas se esse fluido for ácido, então nós temos uma corrosão. Isso aqui é uma terminologia. No nosso livro nós vamos mostrar a origem do erro e os três séculos de erro, a odontologia chamando de erosão dental, uma doença vinculada à ação de ácidos. Quando você tem ação de ácidos sobre a cavidade oral, você tem um evento de corrosão. Corrosão bucal, corrosão dental, biocorrosão, que é a corrosão acontecendo no ambiente biológico, é um conceito que se propaga. Não vou nem dizer que é uma nova perspectiva, porque se você entrar num laboratório de química e encontrar, cuidado, produto corrosivo, você vai encontrar ácidos lá dentro. Você não vai encontrar uma placa, cuidado, produto erosivo. Então aqui eu destaco, fricção, a escovação dental, o paciente que tem o hábito de bochechar o líquido, isso tudo é fricção. Mas o que me levou para Chicago, o que me levou para o pós-doutorado, foram os eventos de degradação química, que é o nosso paciente jovem, que se alimenta mal, ou aquele paciente que cultua a dieta saudável. Toda dieta saudável nos remete à extrema acidez, ao molho da salada, aos líquidos ácidos, aos sucos cítricos, às alimentações ricas em frutas cítricas, como comida japonesa, como bebidas ácidas, como energéticos, como isotônicos. E você observa, Nelson, que não é todo paciente, pelo menos essa é a nossa visão, viu Rodrigo, não é todo paciente que tem bruxismo que vai ter lesão. Nós já vimos pacientes com bruxismo extremamente agressivo, mas ele não tem a lesão cervical. Mas essa tríade está mostrando para a gente, só vai existir hipersensibilidade e lesão cervical não cariosa, se houver associação dos mecanismos. Então eu posso encontrar um paciente que tem a dieta ácida, mas ele não tem a lesão cervical ou a hipersensibilidade. Eu vou encontrar um paciente que tem o hábito parafuncional ou que tem a escovação, o hábito de se escovar os dentes com muita força, com a escova com cerdas duras, mas ele não tem a exposição de dentina no colo cervical. Mas agora eu posso encontrar essas situações do paciente com recessão e com lesão quando eu associo os mecanismos. Por exemplo, um paciente que passou a noite inteira com refluxo gás esofágico, refluxo noturno, e aí ele acorda pela manhã, a primeira coisa que ele faz é escovar os dentes. Ou o paciente que acabou de se alimentar e me deu o último gole numa bebida, num refrigerante à base de cola, ou num copo de suco de laranja, e ele não tem 20 minutos para aguardar a saliva, fazer a função dela, tamponar e repor o pH oral ao nível normal. E o que ele faz? Sai correndo para o trabalho, escova os dentes. Ou seja, ele associa a fricção com a corrosão. Você pega a situação que nós atendemos muito aqui no Centrinho, no Centrinho de Lesão Cervical Não Cariosa, o Centrinho aqui é um jeito carinhoso de chamar o nosso programa de lesão cervical, que hoje é uma referência, é o único ainda no país, você encontra pacientes, atletas, às vezes amadores, mas você pega um jovem numa máquina fazendo exercício de supino, buscando a hipertrofia muscular, ele sobrecarrega durante uma hora e meia o aparelho estomatognático, ele provoca o apertamento dental todos os dias, uma hora e meia na academia. Ele sai daquele momento de estresse mecânico e vai tomar uma garrafa de isotônico, de bebidas isotônicas. Então, é um paciente que às vezes suplementa e complementa, e a maioria dos suplementos e complementos alimentares são ácidos. É nesse meio que nós estamos envolvidos. É por isso que 7 em cada 10 pacientes possui lesão cervical não cariosa ou hipersensibilidade dentinária num nível mais brando ou não, num nível mais incipiente ou não. Eu estou assustado que 40%, 40% dos nossos pacientes atendidos aqui no Centrim, tem menos de 30 anos de idade, todos os dentes na cavidade oral, possui uma dieta acídica ou possui problemas gástricos, são jovens e a grande maioria deles já fizeram movimentação ortodôntica e sobre isso eu ainda vou referenciar mais à frente. Aqui nós temos um trabalho publicado no Journal of Auto Rehabilitation, pegaram 1023 chineses com lesão cervical e hipersensibilidade e mostraram que todo mundo já sabe, pré-molar é o dente campeão de lesão cervical, é o dente campeão de hipersensibilidade, porque existe uma questão anatômica aqui. Taba óssea mais fina, o perfil mais fino, comprometimento é um dente que não foi feito mecanicamente para receber carregamentos laterais, se ele participa da desoclusão, mesmo distribuindo o carregamento, o pré-molar não tem estrutura mecânica anatômica para suportar carregamento lateral, seja na vertente triturante vestibular, num deslize, seja através de interferências oclusais na palatina ou na vestibular. Pré-molar é o dente problema, Pré-molar é o dente campeão, seja ele superior ou inferior, e os nossos ortodontistas, os nossos clínicos, têm que estar preparados para isso. Nós temos que nos preparar para tentar atender o paciente no início da evolução dessa lesão. Aqui, o resumo desses quatro artigos, nesse gráfico, aonde eu mostro que o paciente que tem um refluxo noturno, nos primeiros 40 minutos de sono, o pH bucal dele cai, de 6,5 para 1,5. E a saliva vai precisar de uma hora para devolver esse pH acima de 4, que é um nível que não tem o processo de desmineralização, acima de 4. Mas o que acontece com pacientes com refluxo, é que você pode encontrar pacientes que têm de 3 até 12 eventos de refluxo numa mesma noite. Então ele passa a noite inteira sofrendo o processo de desmineralização. Outros pacientes que estão nos assustando, eu coloco o nível de assustar porque eu não esperava, são os pacientes que estão durante a movimentação ortodôntica ou principalmente os pós-ortodônticos. Nós temos um trabalho acontecendo, depois de alguns estudos mecânicos, comprovando que alguns movimentos favorecem um acúmulo de tensão na região cervical do dente, como a extrusão, giroversão e vestibularização. Mas esse nível de acúmulo de tensão não é suficiente para romper ou para prejudicar o esmalte dentina. No entanto, o que nos preocupa é quando o paciente tem a lesão instalada e vai fazer a movimentação ortodôntica ou tem uma restauração classe 5 e vai fazer a movimentação ortodôntica. Esse acúmulo de tensão no fundo da lesão é capaz de evoluir a lesão. é capaz de favorecer o crescimento da lesão. Esse trabalho é inédito, ele vai sair agora na Journal of War Rehabilitation e foi esse trabalho de biomecânica que nos levou a um outro trabalho num grupo de 1.600 pacientes pós-ortodônticos. Eu digo para vocês que só no piloto eu já encontrei uma correlação positiva e o que me preocupa aqui são os pacientes pacientes que nesse momento estão fazendo expansão da maxila. Pacientes que estão fazendo expansão do arco superior que é uma estratégia da ortodontia de buscar espaço evitando, por exemplo, a extração de um primeiro pré-molar ele busca a expansão do arco para buscar o espaço e promover o desapinhamento. Mas essa expansão do arco superior tem uma correlação positiva com recessão gengival, lesão cervical noncariosa e hipersensibilidade dentinária. Pode falar, Nelson. Não, é só para a gente colocar a paro dos nossos web-espectadores naquela imagem que você passou do filme é só para explicar um pouquinho para eles, né tem uma escala de cores, ou seja a cor vermelha seria o local de maior concentração de tensão não é isso? Perfeito, perfeito, Rodrigo. Obrigado. A gente vai empolgando acho que está todo mundo falando a mesma língua isso aqui, mas muito obrigado isso aqui é um instante se a gente tem muito aula de graduação que acompanha então só para a gente poder... Sejam bem-vindos é para vocês que eu dedico especialmente essa aula porque é a geração de vocês que vai mudar esse contexto a gente aposta muito na geração de vocês e é lógico aos clínicos que estão nos prestigiando porque podem podem otimizar o seu protocolo clínico-restaurador eu sei que muito que eu vou colocar hoje para vocês vai contra alguns dogmas algumas teorias alguns fundamentos mas isso também é o futuro a tendência não é que o novo é melhor que o antigo ou etc mas na verdade é que nós estamos encontrando nós fatores nós vamos buscando novas associações por quê? antes de... eu vou explicar o que está acontecendo aqui mas antes eu quero colocar um ponto dentro do que o Rodrigo falou você que é aluno de graduação que a gente tem que entender o seguinte quanto mais a gente estuda mais perguntas a gente tem para responder e o que... não é verdade? verdade é isso mesmo você quer procurar uma resposta você encontra a resposta só que atrás dela tem mais 10 perguntas é isso mesmo motiva a ir atrás exatamente o que eu tenho preocupação e vou dizer para vocês é que o gráfico de prevalência das lesões cervicais não cariosas ele é crescente a cada ano isso significa que mais casos vão surgir isso significa então que nós não estamos tratando o problema nós estamos na maioria das vezes mascarando o sintoma esse é o ponto isso aqui que está acontecendo na tela chama método de elementos finitos a NASA desenvolveu a engenharia aeroespacial desenvolveu isso aqui e a odontologia usa essa técnica já há uns 40 anos mas nos últimos 10 anos com o avanço da tecnologia nós podemos utilizar isso em grandes proporções simulando uma cavidade oral simulando situações mais complexas então nós temos aqui o software ele faz um cálculo você observa que a maioria do acúmulo de tensão acontece no bracket aqui na tela nós temos uma classe 5 de resina composta nano híbrida e nós temos então uma ausência de acúmulo de tensão vermelha aqui na região cervical o que é essa tensão vermelha? de acordo com esse movimento essa tensão vermelha é uma tensão de tração tração não é uma tração pura porque aqui existe um critério o critério de vomices eu não vou entrar nesse detalhe mas didaticamente o que está acontecendo aqui o fundo da lesão está sendo tracionado tracionado por quê? porque o bracket está recebendo um carregamento para extruir esse premolar dentro dos movimentos mais agressivos para esse incidente que tem uma lesão instalada eu destaco extrusão vestibularização e giroversão qual é o objetivo da nossa aula? o objetivo da nossa aula é tratar o caso dessa menina aqui essa menina que tem 19 anos de idade curso odontologia e nos procurou porque não dá conta de tomar água natural não é água gelada mais o problema dela ela não dá conta de beber um copo de água natural agora é lógico que ela passou primeiro por uma avaliação periodontal e uma tentativa de enxerto olha Paulo mas não cabe uma restauração de resina aí? não aqui não tem perda de estrutura dental significativa para indicar uma restauração de resina eu tenho aqui uma recessão gengival mas você fala assim para mim então você não tem perda de estrutura mineral tenho num nível microscópico mas tenho eu tenho corrosão dental essa dentina que está exposta não tem mais semento ou seja houve perda de estrutura mineral mas eu não tenho condição de fazer uma restauração de resina nesse canino no lateral e no pré-molar porque se eu forçar a criação de uma restauração de resina eu vou estabelecer uma região de sobrecontorno acúmulo de placa inflamação gengival eu vou piorar a situação é lógico que eu não vou colocar uma ponta diamantada e criar uma cavidade aqui então o que eu tenho que fazer? eu parto para o enxerto nós fizemos mas eu vejo que no pré-molar e no lateral não há indicação para enxerto então esse é o ponto eu digo que situações como essa é a situação inicial é o evento inicial de uma futura lesão cervical não cariosa aquela agressiva que nós vimos no começo da aula e aí nós partimos então para o uso dos dessensibilizantes dentinários e o uso de dessensibilizante dentinário você tem que pensar e acreditar que existem dois mecanismos existem os dessensibilizantes obliteradores aqueles que obliteram o tubo dentinário e existem os dessensibilizantes de ação sensitiva Paulo a resina composta é considerada um dessensibilizante? a resina composta é um material restaurador eu vou voltar na tela aqui por exemplo veja só o dente 21 do paciente ele tem uma lesão eu não preciso aplicar dessensibilizante nela porque existe uma perda de estrutura dental eu tenho que restaurar eu posso usar resina composta eu posso usar e o número de vidro modificado por resina esse material vai fazer a função de obliterar também o tubo dentinário a questão é que nós já vimos e você dentista que está aí no dia a dia no consultório já viu isso acontecendo no seu consultório de você finalizar uma restauração classe 5 e o paciente falar assim para você doutor aqui ó na base do dente ele afasta a gengiva com a unha e fala aqui ainda dói dói por quê? porque tem dentina exposta ali na região subgengival e você não vai conseguir chegar com a restauração de resina lá embaixo é nesse momento que você vai então complementar com dessensibilizante você pode complementar por exemplo a situação do paciente pós cirurgia periodontal o pós operatório de uma raspagem subgengival que gera hipersensibilidade dentinária você pode utilizar um dessensibilizante então nós temos aqui os dessensibilizantes a base de oxalatos ocelantes ou vernizes alto adesivos floretos os produtos a base de glutaraldeído associado com hidroxetil metacrilato os produtos a base de fosfato você tem os produtos os agentes de ação sensitiva todos aqueles que associam potássio floreto de potássio nitrato de potássio oxalato de potássio a laser terapia como diz a Ana Cecília Aranha professora da USP São Paulo uma grande pesquisadora na parte de laser terapia fala melhor do que o laser é o laser associado com potássio você aplica o produto a base de potássio depois associa o laser nós vamos mostrar isso no protocolo existe os mecanismos mistos ou seja os produtos comerciais que você vai comprar na Sô Dental que associa por exemplo oxalato de potássio ele tem dois mecanismos embutidos e existe as pastas dessensibilizadoras o que que eu posso falar sobre a pasta dessensibilizadora elas removem a sensibilidade mas a pasta dessensibilizadora não faz ajuste oclusal não faz diagnóstico precoce de esofagite de gastrite pasta dessensibilizadora não orienta a redução de dieta ácida não faz diagnóstico de lesões de corrosão dental a pasta dessensibilizadora remove a dor mas não remove a causa eu queria deixar claro aqui e que bom que essa aula vai ser gravada que eu estou precisando desse vídeo porque eu vou pegar esse vídeo e vou divulgar esse negócio aonde eu for obrigado obrigado eu quero eu quero eu quero deixar gravado uma coisa uma frase tratar sintoma não é tratar doença ó mas que coisa óbvia né óbvia mas não é isso que eu escuto quando eu vejo um profissional indicar a pasta sem colocar o paciente na cadeira e fazer todo o mapeamento e controle dos fatores etiológicos se ele tem trauma oclusal se ele tem interferência oclusal então vamos ajustar se ele tem lesões de corrosão provavelmente ele tem ou um hábito acídico extrínseco ou ele tem uma doença sistêmica uma doença gástrica ou ele está fazendo um tratamento com alguma para alguma doença como nós temos aqui casos de paciente que está passando por radioquimioterapia e desenvolve a exposição de dentina e aí eu vou deixar gravado em várias literaturas está escrito assim o que causa a hipersensibilidade dentinária aí está escrito lá a exposição de dentina gente exposição de dentina não é a causa da hipersensibilidade exposição de dentina também é uma consequência de algo muito maior o que causa a hipersensibilidade dentinária está aqui na tela voltei no slide é isso que causa a hipersensibilidade dentinária é isso que causa exposição de dentina é isso que causa recessão gengival é isso que causa lesão cervical não cariosa porque se nós acreditarmos que o que causa a hipersensibilidade é a exposição de dentina ah, então é só ele usar uma pasta que tampa a dentina mas na verdade é algo muito maior que está muito acima disso então como tratar esse paciente primeiro pega essa tela que vocês estão vendo e tente fazer uma anamnese ponto a ponto dieta doença gástrica ocupação por exemplo ele é um nadador profissional está nadando aí no Minas aí em BH ou no Praia Clube aqui em Uberlândia que tem aí uma equipe com 60 nadadores profissionais ou mais são pessoas que ficam 8 horas dentro da piscina a água não é axida ele na fase pré-temporada ele ele malha 2 horas por dia na academia faz suplementação complementação toma vários frascos de bebidas isotônicas passa por um estresse psicológico pré-temporada e tem que nadar o cara tem que render e ele não dá conta porque a piscina está com água gelada rica em cloro e ele não ele tem hipersensibilidade está prejudicando o rendimento dele então você tem que conhecer o seu paciente e não apenas recomendar eu digo pra vocês que não existe nenhum produto de ação coletiva popular social ou acessível que o paciente vai poder adquirir e vai ter a sua sensibilidade tratada sensibilidade dentinária é tratada na cadeira odontológica por um profissional que entende que conhece os principais fatores etiológicos que vai controlar esses fatores etiológicos e aí sim ele vai recomendar os dessensibilizantes e na tela alguns que eu indico porque eu sei que aqui também tem clínicos assistindo e eu vou recomendar pra vocês produtos a base de nitrato de potássio tá aí ó septodonte angelus fgm ultradente sdi vende produtos a base de nitrato de potássio oxalato de potássio você tem o painless da bm4 você tem o oxagel da cota que não está aqui mas faça referência pela minha fala e você tem os bloqueadores olha Paulo como assim esses que eu acabei de mostrar tem uma ação neural alguns vem enriquecido com flúor e prometem obliteração mas a obliteração com flúor é uma obliteração limitada parcial eu não considero nesse ponto 2 ou 3% de flúor misturado no gel um poderoso agente de sensibilização antiobliterador os trabalhos tem mostrado que não são mas todo produto que tem potássio ele tem uma ação neural o que que acontece o potássio ele despolariza a terminação nervosa 1 milímetro quadrado de dentina exposta tem aproximadamente 30 mil túbulos dentinários 2 terços dos túbulos dentinários possuem a terminação nervosa no seu interior no espaço que nós chamamos de espaço periodontoblástico então o produto a base de entrada de potássio ele inibe ele aumenta o limiar de dor ele atinge a terminação nervosa ele atinge a bomba de sódio potássio que está na membrana da terminação nervosa e despolariza produtos a base de potássio tem essa função neural sensitiva e os bloqueadores aqueles que obliteram o túbulo dentinário tem aqui eu vou fazer um resumo na lista na ordem não por ordem de importância o clipe white varnish é a base de é um verniz floretado 5% de flúor o mesmo que está aqui no final a mesma composição bifluoríde da Voco também é um verniz floretado com alta concentração viscoso facilita para facilitar a impregnação na dentina e é rico em flúor RivaStyle é um produto que acabou de chegar no Brasil é a base de prata mas não é nitrato de prata não mancha os dentes mas é um obliterador painless que está aqui também porque é oxalato todo oxalato é um obliterador porque reage com cálcio gerando oxalato de cálcio Climpro XT é um verniz alto adesivo como se fosse um selante obliterador ele oblitera os tubos e é alto adesivo você não precisa tratar a superfície da dentina para ele interagir para gerar adesão Gluma Desensitizer Glutaraldeído a 5% associado com o hidroxetilmetacrilato destaca que também a PHS lançou agora o Gloema que tem a mesma composição de todos esses que eu estou mostrando para vocês é um dos mais fluidos talvez é o que mais escoa pela sua própria composição Bisblock que não é vendido no Brasil é um produto à base de ácido oxálico Nanop são partículas de fosfato de cálcio nanoestruturado similar ao Thiefmate da Curará e o penúltimo que está ali são partículas de fosfato de cálcio nanoestruturado são nanopartículas que vão obliterar o tubo dentinário Shield Force também que é ácido oxálico são produtos que não são vendidos aqui ainda pela Tucunhama no Brasil destaco esses produtos e aí vem a pergunta vou usar o que é gel ou líquido viscoso ou fluido depende a sua a sua lesão cervical no carioza ou a sua recessão gengival ou a dentina exposta ela é supra sub supra e sub quando é sub gengival eu recomendo produtos fluidos quando é supra gengival eu recomendo produtos viscosos gel que ele vai ficar ele é tixotrópico ele vai ficar estável ali naquela lesão vamos para alguns protocolos por exemplo um protocolo que vai utilizar um único produto com mecanismo misto aqui aquele caso que eu mostrei para vocês a primeira coisa a dentina tem que ser limpa mas ela não pode ser limpa com pasta profilástica comercial que a maioria dessas pastas tem vaselina glicerina isso vai nos atrapalhar nós vamos fazer nós vamos elaborar uma pasta de clorexidina 2% misturada com pedra pomes eu vou criar uma pasta mais abrasiva e eu vou fazer a profilaxia com uma taça de borracha ah Paulo mas esse paciente tem hipersensibilidade ele não vai suportar então a primeira coisa que eu tenho que fazer é anestesiar é assim que a gente começa o tratamento com o dessensibilizante se você que está me ouvindo aí aplicou um dessensibilizante e ele não funcionou primeira coisa você fez isso que eu mostrei porque se você aplicou o dessensibilizante em cima de uma dentina que não foi descontaminada corretamente limpa o dessensibilizante não vai atingir o tubo dentinário é uma reação química por exemplo o glutaraldeído depende de uma dentina rica em colágeno o oxalato depende de uma dentina rica em cálcio mineralizada ou seja você vai precisar de uma região limpa fez isso insere um fio afastador o mais fino que você tiver e começa a aplicação do produto ótimo aqui nesse caso nós optamos pelo painless da BM4 espalhamos o produto o fabricante pede 10 minutos o que que nós estamos utilizando aqui durante esses 10 minutos nós fazemos nós praticamos a fricção do produto ele é um gel a fricção do produto de 2 em 2 minutos vocês estão observando que o fio afasta controla a umidade e me ajuda mas ele também me atrapalha na dentina subrendival então como nós fazemos hoje uma aplicação completa com o fio posicionado depois nós retiramos o fio afastador e aplicamos de novo empurrando esse gel subrendival com um brush menor sem agredir sem força com uma leve fricção respeitando o protocolo da paciente pois bem aqui é a situação final depois de duas sessões em cada sessão duas aplicações a paciente foi dessensibilizada e partiu para o clareamento dental que era o interesse dela e nós fizemos o clareamento dental consultório paciente com recessão não vai fazer o clareamento caseiro e muita gente fala você não pode fazer clareamento você tem exposição de dentina mas e aí a paciente tem direito ao clareamento dental você tem que obliterar a dentina você tem que tampar essa dentina agora nós temos que cuidar para que essa paciente não sofra com sensibilidade pós clareamento provocada por um gel clareador que escoou para cima da dentina exposta que isso não pode acontecer Paulo deixa eu só te interromper um pouquinho para a gente não perder um pouco da sequência desculpa te interromper já estão surgindo algumas perguntas aqui então Francisco primeiro está todo mundo adorando a aula viu Paulo está com uma série de elogios aqui eu agradeço também as pessoas que estão participando e mandando perguntas para a gente ou estão apenas assistindo também muito obrigado a todos vocês pela audiência então Francisco está perguntando se pode usar o branco de Espanha com a clorexidina você falou da pedra pomes com a clorexidina 2% não foi isso? ele gostaria de saber se você tem experiência de trocar a pedra pomes pelo branco de Espanha já já aconteceu duas vezes com a gente o branco de Espanha é um pouco mais fino mas isso não impede ele é um abrasivo não tem problema nenhum Francisco se você não tem a pedra pomes aí o branco de Espanha vai te atender a gente defende a pedra pomes por estudos já realizados aqui no nosso departamento por outros pesquisadores aqui eu destaco o trabalho do professor Carlos Soares que comprovou que essa pasta seria a melhor maneira de você limpar uma cavidade para a realização de procedimentos que vão necessitar de uma dentina limpa desde aqui eu estou usando para aplicação de sensibilizante mas também para adesão mas obrigado Francisco pela pergunta e você pode sim misturar com a clorecidina 2% aqui nós estamos com um outro caso e eu chamo a atenção para os aspectos clínicos que dentes antagonistas com faceta de desgaste trincas são sinais clínicos de lesão ativa são sinais clínicos de fatores ativos primeira coisa profilaxia fez a profilaxia removeu o excesso da pasta não resseque não desidrate não sopre a dentina com a seringa trips diretamente insira um fio afastador aqui de baixa espessura 3 zeros e aí nós vamos começar o protocolo que eu recomendo para vocês no primeiro caso eu utilizei um protocolo que em um mesmo produto associou dois mecanismos agora eu vou para um outro protocolo que associa produtos então se você estiver pensando assim Paulo qual que é o melhor agente de sensibilizante não existe não existe todo agente de sensibilizante é limitado para uma determinada situação o que nós pensamos a associação inteligente de produtos é a melhor forma eu vou dizer para vocês que com esse protocolo que eu vou mostrar agora eu te garanto que 85% dos casos que você vai fazer no seu consultório serão zerados e mais ele vai ficar zero dor com longevidade nós temos casos de longevidade de 6 meses até 2 anos e meio isso vai depender se você se você removeu e controlou os principais fatores etiológicos e se o seu paciente colaborou com 50% da responsabilidade dele porque veja se o seu paciente era compulsivo por bebida ácida e você pediu orientou para que ele reduzisse e no momento que ele ficou sem dor ele ficou sem a sensibilidade ele retomou aquele hábito ruim hábito nocivo você não pode assumir que ele vai ficar 2 anos sem dor mas nós temos casos que mesmo o paciente voltando ele teve 6 meses de desensibilização qual é o protocolo? 4 sessões intervalo entre as sessões 48 horas seria então por exemplo segunda quarta sexta segunda as duas primeiras sessões na segunda e na quarta você vai promover um bombardeamento de produtos à base de potássio por exemplo um nitrato de potássio você vai fazer isso duas aplicações por sessão em duas sessões em cada dente sendo que a primeira aplicação com o fio a segunda aplicação sem o fio na terceira aplicação nós partimos para a obliteração ok quais são os produtos que eu posso usar nessas duas primeiras sessões por exemplo a ultradente tem o nitrato de potássio a 5% o ultra-Z função do nitrato de potássio atingir terminação nervosa o fato da maioria desses produtos ser à base de gel permite estabilidade e necessitam de um maior tempo em contato a maioria dos produtos à base de nitrato de potássio solicitam 5 minutos ou mais em contato basta você ler e seguir a bula a Angelus vende o Clarent a SDI vende o SOF a FGM vende o Desensibilize ok estão aí os produtos à base de nitrato de potássio você tem o laser no seu consultório um laser um infravermelho laser de baixa intensidade ótimo são nessas duas sessões que você vai associar a laser terapia baseado nos trabalhos maravilhosos publicados pela Cecília Aranha destaco dois trabalhos em duas revistas de laser onde ela comprovou num estudo clínico randomizado que laser terapia logo após a aplicação de nitrato de potássio é melhor do que o nitrato é melhor do que a laser terapia isolada interessante sexta-feira terceira sessão nós partimos para obliteradores o oxalato de potássio é um obliterador então você pode fazer o uso do oxalato de potássio foi o que nós utilizamos aqui friccionamos o oxalato de potássio durante 10 minutos mas você pode usar outros dois tipos de obliteradores glutaraldeído a 5% principalmente quando você tem situações clínicas de corrosão ácida você tem aquela situação de uma dentina que é desmineralizada todos os dias uma dentina que é rica em colágeno exposto na sua superfície o glutaraldeído necessita dessa fibrila colágena para promover o tamponamento você pode usar esse outro produto o Rivastar que ao contrário do glumen mais viscoso mais estável muito indicado para lesões supra-gengivais vai remover esse produto seguindo as mesmas as mesmas indicações na bula segue a bula não tem erro se você vai o que eu vou te ensinar não é aplicar o produto aplicar o produto é seguir a bula o que eu vou te ensinar é associar a técnica vou te ensinar o protocolo então nós estamos na sexta-feira falta mais uma sessão a última sessão você complementa a obliteração com um verniz alto adesivo aqui eu destaco o Clean Pro XT Varnish a 3M você vai manipular esse produto levar uma quantidade significativa do produto e espalhar o produto com o brush com o próprio brush você já retira os excessos aguarda 5 minutos e foto ativo então você tem tudo isso que eu falei para vocês aqui nesse artigo publicado aqui na revista do Ronaldo Irata na revista Dicas eu tenho uma uma sequência de trabalhos publicados desde 2008 eu tenho um link Rodrigo eu posso disponibilizá-lo é um link do Google Drive ele deve ter umas 20 ou 25 referências nossas já com publicações nacionais e internacionais científicas clínicas clínicos-científicas que vai estar à disposição de vocês se for interesse eu te mando pelo WhatsApp e você você depois disponibiliza para os nossos ouvintes vamos sim com certeza te agradeço já obrigado Paulo vamos disponibilizar sim então aqui nós temos o número do prontuário paciente 12-96-02 nós precisamos de 4 sessões para zerar a dor seguindo esse protocolo associativo tem casos que nós vamos precisar de 5 sessões tem casos que nós não vamos zerar a dor a dor vai chegar no nível 1 ou 2 porque o teste é como diz aqui na nossa terra judia do paciente porque nós utilizamos 2 segundos de seringa triplice 1 centímetro de distância isso é mais isso é mais agressivo qualquer copo de água gelada que ele tomar então é o tipo de paciente que chega e fala assim na minha rotina zerou a dor eu tomo um copo de água gelada eu chupo um picolé eu posso voltar e escovar os dentes e eu não tenho dor mas se você sopra aqui ainda tem uma leve sensibilidade esse paciente a gente para de aplicar o produto e acompanha porque o que importa é a rotina dele tem paciente que nós precisamos de 6 sessões para zerar e tem pacientes que nós não tratamos nós não conseguimos resolver diminuímos a dor mas não zeramos pacientes com lúpus é um desafio para a gente pacientes que estão fazendo nesse momento radioquimioterapia aqui no hospital do câncer vem muito paciente para cá para tratar a sensibilidade nós não conseguimos com esse protocolo zerar a dor pacientes que não podem por algum motivo profissional por ocupação abandonar o fator etiológico e por que Paulo? por que que esse tipo de paciente? por exemplo o que que eu faço com um nadador profissional? o cara nada eu vou pedir para ele nadar numa piscina sem cloro zero cloro não existe eu vou pedir para ele reduzir a suplementação não tem jeito então é um paciente que ele vai ter sempre um incômodo ele pode eu posso até conseguir às vezes 15 dias de sossego para ele mas ele volta 15 dias depois com sensibilidade né e aquele paciente teimoso né aquele que acredita nas propagandas nos intervalos do horário nobre da televisão é o que mais tem né Paulo? é exato aquele paciente que você zerou a dor você utilizou um coaching né você utilizou uma cobertura na dentina exposta e o cidadão começa depois a utilizar uma pasta desensibilizadora que é mais abrasiva remove o desensibilizante que eu apliquei ou pior ainda ele vai usar as pastas campeões de hipersensibilidade aquelas que prometem clarear a pasta clareadora sim estou terminando o trabalho aqui para mostrar a abrasividade dessas pastas o que que essas pastas andam fazendo na dentina dos nossos pacientes são situações como essa que nos desafiam mas tudo bem esses correspondem a 15% dos nossos casos e é por isso que eu disse para vocês que com esse protocolo aqui 85% dos seus casos serão reabilitados o hashtag do nosso grupo é esse aí vamos fazer estética mas estética sem dor pensando no conforto dos nossos pacientes pensando na qualidade de vida eu não vou prolongar eu sei que existe uma sensibilidade vinculada ao clareamento dental que as vezes as pessoas confundem indicam o dessensibilizante não tem nada a ver hipersensibilidade se trata com dessensibilizante sensibilidade pós clareamento não se trata com dessensibilizante clareamento dental foi pensado para ser colocado sobre esmalte de dente vital e não sobre dentina de dente vital o dessensibilizante só funciona em dentina o dessensibilizante ele tem um sobrenome é dessensibilizante dentinário isso então eu deixo essa discussão quem sabe para uma próxima oportunidade com certeza esse é o nosso livro que vai ser lançado pela quintessence nos estados unidos é o primeiro livro com essa linha ele está sendo traduzido viu Rodrigo para portuguesa e vai ser lançado vai ser lançado no Brasil no final desse ano no começo de 2017 ótimo quando eu lançar aqui no Brasil você fala que eu faço questão de divulgar aqui na dental news maravilha te agradeço coisa boa a gente tem que divulgar obrigado esse aqui é o meu e-mail está à disposição nós estamos no facebook com a nossa página postando novos protocolos novas estratégias gerando grupos de discussão estamos também no instagram eu quero mais uma vez formalmente agradecer a universidade federal de uberlândia que me dá condição de fazer isso agradecer a faculdade de odontologia em especial ao grupo de pesquisa lcnc que exatamente nesse momento eu estou aqui na minha sala e eles estão lá no centrinho trabalhando nós atendemos toda segunda-feira das 6 às 9 da noite das 6 da tarde às 9 da noite e nós estamos aqui à disposição quem estiver em uberlândia numa segunda-feira e quiser vir para cá põe o jalé que vem trabalhar com a gente que a gente tem muito serviço boa ideia muito obrigado muito obrigado Paulo antes da gente finalizar tem algumas perguntas aqui primeiro fala Fabiola Helena Fatuma 34 da Unimontes Uiuri Gil Dásio o Xará Rodrigo Heitor Centro Acadêmico Cássia Pérola Odontologia da Unimontes está com a Dental News está com o professor Paulo Vinicius muito amigo lá naquela cidade está em Montes Claros um grande abraço para o pessoal de Montes Claros isso Alexandre Prado Samara Cleiton pessoal da FUNORTE também décimo período Samara gente salga essa aula final por favor perdi o início Samara pode ficar tranquilo como eu te expliquei aqui para os nossos assinantes essas aulas ficam depois disponíveis no Youtube vocês vão poder ver direitinho o Fabiano Masson Paulo Soares é show o Papa nesse tema grande amigo o Silvério Fabiano é um fera é outro fera também Fabiano é um cara que vocês tem que chamar para falar de claramento vamos chamar vamos convidar Fabiano é fera e o Silvério eu sei que já teve com vocês é outro fera grande amigo meu grande amigo meu obrigado o Silvério vai voltar agora mês que vem está conosco de novo está sempre aqui nos prestigiando também obrigado Silvério a Diana o Ricardo a Fabiola o Douglas e a Samara olha que legal mandando um abraço da Federal do Rio Grande do Norte bacana sejam bem vindos todos vocês aí a Josi e Nathani falando parabéns aos utilizadores desse canal e aos profissionais que compartilham seus conhecimentos conosco aulas que não tem muito pertinentes obrigado Josi a gente que agradece vocês pela audiência tem uma pergunta aqui deixa eu achar ela aqui ah não está no WhatsApp espera aí que está no WhatsApp rapidinho aqui eu sei que você está com o horário meio estourado e aí que você tem outro compromisso tem uma segunda pergunta da Natália do Paraná ela está querendo saber se você tem algum dado em relação a prevalência em relação a gênero mulher, homem se tem isso se existe alguma coisa que é mais prevalente em mulheres homens ou vice-versa sei lá no geral América Latina 7 em cada 10 pacientes independente se é homem ou mulher no geral o primeiro América do Norte 8 em cada 10 a maior incidência em termos de população Ásia 87% mas você fala não mas eu não vejo 7 em cada 10 pacientes pacientes com lesão nós estamos considerando aqui lesão associada ou não a hipersensibilidade em qualquer instância em simpiente ou não 7 em cada 10 pacientes na sociedade pertence a um grupo de risco para desenvolver hipersensibilidade e lesão cervical e agora por gênero eu não tenho o dado numérico porque isso varia mas existe uma maior incidência em mulheres do que em homens em mulheres aí então obrigado obrigada pela resposta obrigado Natália tem uma pergunta do Yuri aqui também as lesões cervicais e alcariosas isoladas estão necessariamente relacionadas com trauma aclusal Yuri é isso aí meu amigo não tem como um cidadão escovar mais forte um dente do que o outro então se tem um dente com lesão isolada eu até acredito que a escovação traumática pode ser um fator de evolução mas com certeza o primário o fator primário é um fator oclusal existe um fator oclusal agora Yuri guarda aquilo que eu te falei se fator oclusal sozinho fosse capaz de gerar lesão cervical ou hipersensibilidade todos os pacientes com bruxismo teriam uma classe 5 na região cervical e o Nelson que é um grande profissional o Rodrigo que é um grande profissional clínico já de muito tempo sabe que você vai encontrar pacientes com bruxismo com platô oclusal todo desgastado e não tem nenhuma lesão classe 5 por quê? para formar a lesão cervical Yuri você precisa do fator oclusal e mais alguma coisa ok esse mais alguma coisa normalmente está vinculado a acidez a corrosão ok eu agradecer também ao professor Enio que é colega nosso aqui da UFMG Paulo falou que adorou a aula excelente aula te parabenizando pela aula e o Enio também que está sempre aqui conosco viu Enio muito obrigado pelo seu carinho aí por estar nos acompanhando um abraço pra ele Paulo então eu passo a palavra para você para você fazer suas considerações finais e depois eu passo a palavra para o Nelson também para o Nelson poder fazer as considerações finais dele e eu fecho o programa então Paulo fica à vontade maravilha eu só quero agradecer até vou deixar mais tempo para o Nelson falar que ele às vezes quer colocar algum ponto eu já estou feliz agradeço vocês novamente e um dia eu parei para pensar se realmente essa linha de pesquisa que eu comecei em 2008 daria frutos chegaram até a falar para mim que ah Paulo sei lá se você vai ter muita coisa para pesquisar porque é um assunto tão batido na literatura e hoje eu digo para vocês que é capaz de eu aposentar aqui na universidade daqui 25 anos e eu não consegui ter respondido todas as perguntas que nós ainda precisamos responder a maior prova disso é que o gráfico de prevalência dessa doença é crescente a cada ano a cada ano novos pacientes surgem e isso é preocupante e eu vou dizer aqui nós estamos falando hoje sobre um problema de saúde pública e isso tem que ser pensado porque não há ações coletivas capazes de controlar a evolução de lesão cervical no cariose tem que levar o paciente para a cadeira odontológica não há uma ação coletiva social como nós fizemos no passado com a CARI não adianta floretar como nós floretamos a água para controlar prevenir lesão de CARI não há um ato a questão é dentro do consultório paciente na cadeira e dentista inteligentes entendendo o processo entendendo o fator etiológico passa a palavra para o meu amigo Nelson isso aí que você está falando é muito sério Rodrigo isso aí é uma coisa interessante a gente está vendo as pessoas estão participando aqui em outros programas você vê que a busca por uma mudança na forma da gente ver a odontologia ela é muito grande hoje eu falo isso muito nas aulas que eu dou até nas minhas palestras a gente tem que começar a ver a odontologia com outro foco ou seja a hipersensibilidade pelo que você está me mostrando nos seus gráficos por isso que eu estava curioso que eu tenho acompanhado o seu trabalho e realmente o seu livro ser traduzido para português vai ser uma grande coisa importante para a gente pelo dado a gente tem que levar isso para discussões até mesmo curriculares do ponto de vista de olha a CARI é um problema de saúde coletiva é nós estamos notando que por trabalhos pelos dados seus aí que a hipersensibilidade ela é um problema de saúde coletiva ou seja como é que você incorpora isso ou engloba isso no treinamento para os alunos para você poder levar isso para a comunidade de uma forma mais abrangente ou seja essa informação ela está mais vinculada para o paciente porque hoje o vínculo da informação ele é muito o seguinte flúor, flúor, flúor como você falou mas essa alta prevalência ela é uma outra forma de você se abordar tudo bem o flúor é importante é mas nós temos que ter aí outras formas de avaliar os problemas de saúde coletiva que no caso pelos seus dados aí pelo que você tem mostrado a hipersensibilidade é de saúde coletiva então são ideias que a gente tem que começar talvez a discutir no âmbito de ensino universitário e focar um pouco mais nisso aí porque eu concordo com você existe muito desconhecimento e existe desconhecimento por talvez não ter curiosidade de procurar informação porque a informação ela está aí e está se mostrando efetivo o tratamento enfim existe aí toda uma coleta de dados então isso aí que você colocou Paulo está muito bem colocado cara eu acho que é o ponto da sua apresentação é essa mensagem que a gente tem que talvez aí Rodrigo certamente tem outros colegas nos assistindo aí tentar rediscutir esse modelo eu falei isso até mesmo com o Otacílio da outra vez eu acho que a rediscussão de como que a gente está vendo a odontologia ela tem que ser feita cara num âmbito um pouco mais amplo e esse ponto que o Paulo trouxe aí é extremamente válido e importante né assim eu acho que brinda muito bem apesar de uma bela demonstração bem concisa sua sua apresentação eu acho que essa mensagem pra mim é a que fica mais gritante né a gente ter que realmente repensar a hipersensibilidade como um problema de saúde coletiva eu tenho se você for ver outras pessoas tem a gente fica achando não escova aqui escova ali na verdade tem mais do que isso por trás né então Paulo te agradeço minha colocação é essa mesmo num ponto de vista de dentro de universidades de uma rediscussão dessas desses pontos que é extremamente importante é o Paulo caiu derrubou derrubaram a conexão dele lá em Uberlândia acabou a luz acabou a luz lá eu vou brincar com ele que é Uberlândia até as nove o gerador disse ali é eu acho que foi uma grande aula o Paulo participou super bem depois ele vai poder ver a gente agradecendo por essa excelente aula agradecer também os nossos web espectadores agradecer a você Nelson companheiro de sempre estamos juntos aí em mais um programa da TV Dental News sabendo que na semana que vem nós vamos voltar também com mais um programa ao vivo onde nós vamos estar abordando o tema interessante também que é a odontologia do esporte então nós vamos falar com o professor Marcel Lasmar e ele vai nos dizer aqui aquilo que há de mais novo em relação voltou o Paulo não machucou você caiu aconteceu alguma coisa com a internet aqui da universidade a gente estava brincando que deu nove horas o gerador de Uberlândia desliga mas eu estava só obrigado pelas palavras cara e eu concordo com você graduação a gente precisa repensar isso aí eu peguei o final da sua fala e eu estou de acordo com você beleza no âmbito bem amplo a hipersensibilidade é importante a cara é importante fazer uma uma rediscussão desses pontos que são de saúde coletiva e que a geriatria cada vez mais são coisas que a gente tem que talvez remodelar a forma que nós estamos abordando isso nas nossas escolas é só mesmo uma forma de pensar e é o ponto máximo da sua apresentação para mim bom tem aqui também o Fabrini parabenizando a gente parabenizando o Paulo a Samara falando parabéns pessoal obrigado por dedicar esse tempo em prol do conhecimento essa é a nossa função ainda mais nós três aqui no caso somos professores da universidade pública eu acho que é mais ainda é maior ainda a nossa função em relação a isso está levando o conhecimento das mais diversas formas possíveis e essa coisa também se o dentista tem que transpor as quatro paredes do consultório nós professores também temos que transpor as paredes da sala de aula e atingir o máximo possível da população quer seja ela profissional ou quer sejam os nossos pacientes e trazendo formação de qualidade como essa que o Paulo nos trouxe hoje então muito obrigado Paulo pela sua presença foi muito boa a sua aula aprendemos muito com você muito obrigado a todos os web espectadores que estiveram conosco até agora Nelson também muito obrigado pela participação e Paulo já fica o convite aí queremos te ver em breve aqui novamente para que você possa participar mais uma vez do nosso programa ok e depois eu vejo contigo aí o endereço seu para você enviar as bibliografias para a gente ter contato com as bibliografias um abraço então Paulo um abraço Nelson boa semana a todos que Deus nos proteja um abraço pessoal até segundo que vem com o programa de biologia do esporte tchau tchau gente brigadão 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 O que é isso?